Oi, oi gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar levando vocês junto comigo na minha rotina noturna que eu faço pra acordar às 5 da manhã. Esse sem dúvidas é um dos vídeos que vocês mais estavam me pedindo pra trazer aqui no canal, pra mostrar com mais detalhes a minha rotina noturna com o meu ritual da higiene do sono, que é um conjunto de hábitos que eu aplico todas as noites pra conseguir desacelerar meu corpo, desacelerar minha mente e consequentemente conseguir dormir muito melhor e ter muito mais energia, disposição pra enfrentar o dia seguinte com muita produtividade. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade de conseguir acordar cedo e quando eu finalmente entendi que a energia e que a disposição que eu sinto ao acordar estão totalmente ligadas aos hábitos que eu cultivei na noite anterior, que tudo mudou e eu finalmente comecei a cuidar das minhas noites da mesma forma que eu já cuidava das minhas manhãs, criando um ritual pra ela pra ajudar a me desacelerar. Da mesma forma que de manhã eu fazia hábitos que me ajudavam a despertar pro dia. Então eu vou mostrar um pouquinho dessa minha rotina pra vocês no vídeo de hoje e também já ensinar de que forma vocês podem criar o seu próprio ritual de higiene do sono pra encaixar na sua rotina. Vocês já devem ter percebido que eu tô numa vibe muito tranquila hoje pra conseguir acordar cedo. Tô mostrando hoje pra vocês, como vocês viram, todo o meu ritual de higiene do sono, né? Minha rotina noturna que eu faço sempre que eu posso, ou seja, nos dias que eu não tenho aula ou então quando eu consigo voltar mais cedo pra casa, né? Da faculdade pra conseguir acordar cedo de manhã. Então eu tô testando muitas rotinas diferentes, principalmente rotinas matinais, eu tô testando acordar mais cedo, inclusive amanhã eu vou experimentar acordar às quatro e meia da manhã, então vai ser bem desafiador pra mim particularmente. Então justamente por isso, hoje eu tenho que seguir minha rotina noturna mais à risca do que nunca, porque não tem como eu esperar acordar às quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã, sem ter dormido uma boa noite de sono. Tendo ficado mexendo no celular até tarde, ou assistindo filme até tarde, ou enrolando pra dormir. Então por isso eu gosto de fazer essa rotina de higiene do sono bem certinha, que me ajuda demais a realmente dar o descanso que o meu corpo precisa. Por quê? Porque eu já começo a desacelerar a minha mente antes mesmo da hora de eu fechar os olhos pra dormir, sabe? Então como vocês viram, eu comecei hoje por volta das sete horas da noite e eu já começo desligando as luzes, então eu uso pouquíssimas luzes fortes. Eu fico só com a luz do meu abajur, eu uso meus olhos essenciais de lavanda, por exemplo, pra já ficar com aquele ar mais relaxado no ambiente, minha mente já ir se acalmando. Tomo um banho quente, hidrato meu cabelo, são coisas que me relaxam, depois faço meu skincare, leio o meu livro, planejo meu dia seguinte. Então coisas que não demandam muita energia minha e realmente me ajudam a já ficar mais descansada. E vocês estavam me pedindo muito pra mostrar minha rotina noturna aqui com mais detalhes no canal. Hoje eu tinha mostrado um pouco pra vocês ela, tanto no meu Instagram quanto no meu TikTok, vocês simplesmente amaram. Então vim trazer ela com mais detalhes aqui hoje pra vocês poderem se inspirar e testar da maneira que vocês conseguirem, né, adaptando pra rotina de vocês. Então agora que eu já tomei meu banho, já coloquei meu pijama, eu vou secar e escovar meu cabelo, fazer meu skincare e aí seguir com a minha rotina de higiene do sono, mostrando mais pra vocês. Então como vocês viram, essa rotina que eu faço, ela diz muito sobre a gente não se auto-sabotar e tomar decisões inteligentes que vão nos ajudar a desacelerar nosso corpo, a nossa mente, pra que a gente consiga dormir melhor. Vocês sabem, né, a gente sempre quer ser produtivo, ter disposição, ter energia, e isso só é possível quando o nosso corpo de fato tá descansado e consegue proporcionar energia pra gente. E isso tá totalmente ligado à nossa noite de sono. Então eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui, vem das mais variadas realidades, alguns tem a noite livre, outros nem tanto, mas você tomar a decisão de tentar adaptar essa higiene do sono pra sua realidade, com o tempo que você tem livre, independentemente do que você faça hoje, vai te trazer muitos resultados, porque vai afetar diretamente na sua disposição, na sua noite de sono, vai te deixar uma pessoa muito mais tranquila, muito mais relaxada. Particularmente pra mim, os resultados são nítidos e realmente me ajudou muito, principalmente na minha produtividade e na minha motivação pra enfrentar o dia seguinte. Não acordar com aquele aspecto de cansada e de, meu Deus, se eu não dormir nada essa noite, sabe? Acreditem, se há pouco tempo atrás alguém me dissesse que eu tava conseguindo acordar às 5h30 da manhã com disposição e energia pra enfrentar o dia, eu jamais acreditaria. Então realmente, valorizar esses hábitos noturnos faz toda a diferença. E por isso que, além de mostrar minha rotina nesse vídeo, eu quero tentar tornar isso mais palpável, mais claro, pra vocês aplicarem também. Acabei de fazer meu skincare, de secar e escovar meu cabelo. Gente, vocês não têm noção da maciez que está o meu cabelo depois de testar essa máscara de Eudora. Eu tô apaixonada. Eu comprei ela semana passada, tô testando, mas meu cabelo tá assim, adorando. Mas enfim, gente, eu amo quando eu tenho tempo pra fazer minha rotina de higiene do sono com calma. É uma coisa que eu aprendi a valorizar mais agora com a faculdade, porque eu tenho aula segunda, terça, quarta e sexta. Então são raros os momentos que eu consigo ter uma noite livre pra mim, sabe? Pra fazer isso com calma, valorizar cada momento. Então pra mim é realmente muito bom ter essa sensação assim de dormir depois de horas já desacelerando o corpo e a mente. Dormindo com o cabelo lavado, com a pele limpa, sabe? Cheirosa, enfim, pra mim isso não tem preço. Mas enfim, continuando então com a minha rotina de higiene do sono, eu vou agora fazer uma das partes preferidas do meu dia. Que é dar um checklist no meu planner com todas as coisas que eu cumpri hoje. Isso pra mim me dá uma motivação maravilhosa pro dia seguinte, pra me manter constante na minha rotina. Pra mim o planejamento é essencial. Tanto pra otimizar o teu tempo, né? Pra conseguir se organizar melhor ao longo do dia. Quanto pela sensação de no final do dia poder preencher que você cumpriu com tudo o que você se propôs a fazer. Isso é uma sensação de motivação sem igual. Então vou aproveitar pra já dar um checklist nas minhas coisas do dia de hoje. E já planejar meu dia de amanhã. Pra que quando eu acordar amanhã às quatro e meia. Meu Deus do céu. Eu já tenho alguma motivação pra levantar. Já tenho algo planejado, sabe? Então deixar algumas coisas específicas pra eu fazer amanhã de manhã. Porque isso me estimula a logo sair da cama. Porque eu tenho um propósito, sabe? Se eu não deixo nada planejado pra mim amanhã. E o despertador tocar às quatro e meia. Eu vou querer enrolar na cama, né? Eu me conheço. Eu vou querer dormir um pouquinho mais. Porque eu não tenho nada planejado. Então já vou fazer isso. Deixar tudo pronto do meu planejamento de amanhã de manhã. E também preencher meu diário de gratidão. Que vocês sabem que eu faço todo dia de manhã e todo dia de noite. E é a maneira perfeita de encerrar o dia com chave de ouro. Assim, agradecendo com a mente tranquila. Em paz. Enfim, eu amo. Como vocês viram, ter esse ritual de higiene do sono não precisa ser difícil. Não precisa ser complexo. Na verdade, o objetivo dele é realmente simplificar. Uma das partes que eu mais gosto, como eu falei pra vocês. É poder cumprir com o meu planejamento. E planejar meu dia seguinte. Isso pra mim é extremamente satisfatório. Além de não demandar muita energia minha. Já me motiva pro dia seguinte. E me estimula a seguir ali na minha rotina pra conseguir dormir bem. Esse planner que vocês estão vendo que eu tô usando aí. Que eu tenho certeza que vocês vão me perguntar. No Instagram é só disso que se fala. Vocês estão me perguntando todos os dias. Esse planner é meu. Nós tivemos a primeira edição do lançamento dele no ano passado. E agora, no dia 10 de abril, nós teremos o lançamento da segunda edição. E olha só que incrível. Eu estou liberando gratuitamente três templates de organização da nova edição do planner pra vocês. Pra vocês poderiam usar pra planejar seus dias, seus hábitos, sua semana. Maravilhoso e 100% de graça. Basta você clicar aqui no link da descrição do vídeo. Se cadastrar na lista de espera do lançamento do planner My Best Self. Que vai ser no dia 10 de abril. E ao se cadastrar gratuitamente, colocando seu nome e e-mail. Você vai receber os três templates de organização gratuitos. Pra planejar a semana de vocês. Faz literalmente um dia que eu abri essa lista de espera. Pra vocês poderem receber os templates gratuitos. E milhares de vocês já se cadastraram. Então aproveita aqui e clica no link aqui embaixo enquanto estiver disponível. Pra você pegar seus templates gratuitos também. A organização é a chave pra uma rotina de sucesso. E pra vocês que querem melhorar a rotina noturna de vocês. Foquem em fazer o simples bem feito. Procure ficar sem luzes muito fortes depois que anoitecer. Não tomar nada de cafeína na parte da noite. Procurar jantar no máximo até as 9 horas. Fazer um bom momento de leitura. Tomar um bom banho. Agradecer e planejar o seu dia seguinte. Isso eu tenho certeza que é básico. Você consegue fazer independente da sua realidade. E você vai conseguir ver os resultados disso no seu dia seguinte. E como eu sempre gosto de lembrar. Eu sei que a minha realidade é totalmente diferente da realidade de muitos de vocês. Então usem tudo isso que eu mostro aqui como uma inspiração. Pra vocês montarem a rotina de vocês. Independentemente da nossa realidade. O foco é sempre o mesmo. Conseguir cuidar de nós mesmos. E ir em busca da nossa melhor versão. Pra gente se sentir melhor com a nossa realidade. Terminei as minhas leituras. Agora é quase 10h30 da noite. E eu estou indo dormir. Que nem eu falei pra vocês. Quero acordar às 4h30 da manhã. Amanhã. E se tudo der certo. Vai sair o vlog de rotina da manhã também. Então eu preciso dormir. Eu espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da minha rotina da noite. Que isso tenha inspirado vocês a fazerem a rotina noturna de vocês também com a higiene do sono. Isso faz toda a diferença pra nossa noite de sono. E consequentemente pra nossa disposição. Pra nossa energia pra enfrentar o dia seguinte. Realmente só benefícios. Se você não é inscrito no canal. Já se inscreve aqui embaixo. Isso é super, super, super importante pra mim. Pra mostrar pro YouTube que você tá gostando dos meus conteúdos. E consequentemente eu trazer mais conteúdo pra cá. Leva um segundinho. Mas pra mim faz toda a diferença. Então se você não é inscrito ainda. Já se inscreve aqui embaixo. Aproveita e deixa o like pra esse vídeo chegar pra mais pessoas. Obviamente se você gostou. E por hoje eu fico por aqui. E logo mais teremos mais vlogs aqui no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.